Mas é, eu vou ter que ficar criando conteúdo todo dia pro Instagram, fazendo live, fazendo vídeo, eu odeio falar pra câmera, eu não quero, não quero virar blogueirinha, não quero virar mais uma blogueirinha de viagem. Cara, relaxa, você não precisa fazer isso tudo pra criar um negócio online, um projeto online que te dê a liberdade financeira, a liberdade que você precisa ir pra tocar uma vida, um estilo de vida pés descalços, né? Essa é uma fórmula que muita gente diz, se você quiser fazer sete conteúdos Nutella, um conteúdo raiz, se você quiser postar todo dia, se você quiser postar três vezes ao dia, se você quiser ter engajamento, se você quiser de porra nenhuma, tá? Pra começar, você pode fazer isso, são caminhos que funcionam, mas existem diversos outros caminhos aleatórios a isso. Você pode muito bem ter um produto, uma mentoria, um curso, onde você crie funis perpétuos, onde venda todo dia, onde você crie, de repente, alguns assets, alguns pedaços de conteúdo e que você use continuamente, sem ter que ficar criando e fazendo live todo dia no Instagram, ficando preso, prisioneiro das redes sociais e que isso, com as boas técnicas e sistemas, você já consegue automatizar um funil que vai te gerar uma audiência X e tal audiência vai te gerar tantas vendas, você vai ter uma previsibilidade de conversão, você pode criar funis dessa forma, você pode também encontrar, modelos criativos, onde você passa a sua mensagem sem ter que aparecer e usar, né, o seu rostinho ou a sua voz, tem muita gente que faz isso através de texto, caso você tenha uma habilidade, uma paixão pela escrita, você pode utilizar também parcerias, sócios e parceiros onde você fique no backstage de um negócio online e a outra pessoa seja a cara e a outra pessoa crie conteúdo e seja o rosto do projeto. Você pode ter vários caminhos diferentes que não te criem essa dependência ou essa prisão que hoje você acha um caminho insuportável. Você pode começar evitando tudo isso, tá? Então não vale a pena você se travar por causa disso. E aí você vai aprendendo, você vai sentindo. Tudo isso, nada é definitivo, você vai poder sempre explorar novos caminhos e... Eu conheço muitas pessoas que começaram dessa forma, no backstage, né, cuidando da... Por exemplo, quando a gente fala do mercado de educação online, né, de cursos online, de formatos de transformação online, geralmente tem parcerias de pessoas que lançam especialistas, né, ou agências que lançam especialistas e ficam cuidando de toda parte por detrás, de planejamento, de tráfego, de copywriting, um monte de coisa que não necessariamente você precisa estar ali na frente o dia inteiro. Mas tem gente que ama, que se sente super à vontade em se expressar, em criar conteúdos e de organizar lives. Eu tô me descobrindo, nesses últimos meses, como dar mentorias ao vivo e participar de lives me energiza. Eu tava falando com o Felipe Marques também, grande camarada aí, ele falou a mesma coisa, que às vezes ele tá meio pra baixo e tal, assim, nível energético, ele entra numa live, ele sai presente, forte, energizado. Então, você tem que se conhecer. E se você não quer ficar na frente das câmeras produzindo conteúdo, você não precisa. Tem muitos modelos, tá? Se precisar de ajuda pra entender esses modelos, conta comigo aí, tem vários formatos de transformação embaixo aí que você pode se identificar, tá? Mas, de jeito e maneira, é o único caminho pra você chegar até a sua libertação profissional com um modelo de negócio que te dê bastante flexibilidade pra você trabalhar de onde quiser, como quiser, quando quiser, não é o caminho único, tá bom? Então, seguimos na jornada, bola pra frente e, se precisar da minha ajuda, tô na área aí, hein? Valeu! O que que a galera tem que conhecer, hein, Gui? Um negócio online, uma vez. Questão de nomes, galera, que é uma forma diferente que a guruzada tá fazendo aí, que tem um monte de forma complicada, tem um monte de obrigação de ter que puxar todo dia, de ter que dar cambalhota, de ter que plantar bananeiro só pra ter resultado na internet. E a gente sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais isso e começa a se sentir preso nessa grande gaiola aí do marketing digital. Então, se você quiser entender uma forma mais leve, prazerosa de criar o negócio a partir do que tá aí na sua frente, dos seus conhecimentos, daquilo que você domina, mas com uma visão de propósito, com uma clareza de pra onde você deve ir, clica aqui embaixo pra participar desse evento gratuito que você vai entender exatamente quais são os pilares de um negócio online minimalista. Você trabalhando aí, o quê? Umas 4, 5 horas por dia, que nem o tio Ian, conseguir lucrar mais de 5 dígitos todo mês, ou seja, 10, 20, 30 conto aí entrando na sua conta, beleza? Então, ó, clica aí pra participar dos nomes. Muito bom. Muito bom.